a gente viu o vídeo zinho que eles passam é por segurança a gente fazer o teste drive com os caminhões com as máquinas que estão ali fora estou em depressão aqui de ver tanto caminhão bonita olha o meu sonho olha as recomendações isso é importante no volante ajuste sua altura e ligação para o ajuste dos retrovisores utiliza os controles à esquerda do painel coloque o cinto de segurança certifique-se de que o freio de estacionamento esteja encantado e a alfaca de troca de marchas em meio dire a chave de emissão para a posição de condução ativando o sistema elétrico do veículo em seguida gire a chave para a posição de arranque soltando a acima do pedal pise algumas vezes no freio para sentir a posição do pedal na alavanca do lote cruz que é o sistema scanner de mudança automática de marchas a gente também tem a opção de fazer no modo manual soltos para colocar o caminhão em movimento soltado no automático o conforto na cabine e a facilidade de acesso aos instrumentos aproveite esse momento lembramos que a velocidade máxima na pista de testes é de 30 km por hora além do up de cruz temos o retarder que é o sistema de controle de velocidade permite manter a velocidade do começo ao fim em um declive sem a necessidade de utilizar o freio o acionamento do retarder fica na alavanca localizada à direita do volante nessa posição você poderá acioná-lo de maneira mais confortável e segura sem tirar a atenção do trânsito ao final do declive volte a alavanca para a posição inicial ao estacionar o veículo coloque a alavanca do lote cruz na opção neutra engate o freio de estacionamento e deixe o motor funcionando em marcha lenta por cerca de 1 minuto para arrefecer e lubrificar o turbo desligue o motor tirando a chave após 3 segundos o motor vai parar certifique-se de que o freio de estacionamento esteja engatado solte o cinto de segurança desça o degraus de costas segurando nas alças laterais para sua segurança não esqueça siga as orientações do Master Drive não conduza o veículo se uma das luzes de advertência do painel estiver acesa antes de conduzir verifique se as regulagens de altura e ângulo do volante e do banco estão fixas e os retrovisores adequados não ajuste o volante ou o banco durante a condução não desligue o motor com a marcha engatada não deixe a cabine sem primeiro acionar o freio de estacionamento use sempre o cinto de segurança chegou a sua vez boa condução ai sim gente ai pessoal então agora vamos nos dividir como duplas e ai cada um escolhe um caminhão para fazer o test drive, tá bom? vamos lá